Pessoal, a gente está indo conhecer a Dovialis Nós estamos aqui no plantar em casa em São Roque, pessoal Interior de São Paulo Vamos entrar aqui na natureza, né? Você não pode falar que entrar no mato, não É na natureza, pessoal Ó, temos aqui um pé de goiaba Muita alimentação para os pássaros Aqui está a nossa Dovialis Pessoal, a maravilhosa Dovialis doce, pessoal Isso é fantástico Nessa época, porque ela acabou de amadurecer uma safra Ela está cheia de frutinhos novos Coisa linda, pessoal Acabou de... Ah, mas lá tem do outro lado Isso, vem aqui, Anailson Seu Mário, me responda uma coisa Quantos anos tem esse pé de Dovialis? Dois anos e meio Dois anos e meio? É um pé muito novo, né, seu Mário? Mas olha só, pessoal Foca aqui, Anailson Olha isso daqui, pessoal Olha isso Dois anos e meio Meu Deus do céu Que maravilha Que espetáculo, gente Olha que coisa linda Olha que fruto maravilhoso Que coisa linda Chegou a deitar o pé De tanta carga De tanta carga chegou Pessoal, eu fico maravilhado com a natureza Eu não sei como é que tem gente que não gosta da natureza ainda Pega aqui, Anailson Olha aquilo, pessoal Olha ali Olha ali Foca ali, Anailson Aqui, ó Olha ali Dois anos e meio Olha isso, pessoal Plantamos uma mudinha aí Igual esse galinho aqui, ó Do jeito desse galinho aqui, ó Plantamos uma mudinha ali Há dois anos e meio Tá desse jeito Maravilhoso Muito produtivo O famoso Adovialis doce, pessoal Muito produtivo, ó Rapaz, seu Mário Tô maravilhado com isso daqui Muito linda Olha que espetáculo Coisa mais linda Muito linda Comida pros passarinhos Passarinho aqui não passa necessidade Aqui não passa não, né Rapaz Pode pegar e chupar Pode ter umas madurinhas Aquela Ela tem que tá pretinha, né Pode pegar e chupar Fique à vontade Linda, linda E como dá pra ver É um fruto graúdo, né Graúdo Graúdo e... Isso mostra que é uma planta bem saudável Uma planta que É bem nutrida E aqui do lado dela, pessoal O pé de goiaba Carregado Só que a goiaba tem aquele problema, né A goiaba dá muita... Olha, gente O tamanho dessa fruta É muito, muito bonito É uma pena que...